Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Se você está assistindo esse vídeo aqui no replay, nós estamos aqui fazendo uma live de aquecimento, de preparação para a última edição do curso Grato e Eleito da Vindância. E hoje nós vamos falar como você pode estar plantando, produzindo orgânicos 15 vezes mais. O que é melhor? Você plantar de semente ou de muda? Então esse é o tema da nossa live de aquecimento de hoje. Plantar de muda ou de semente para você produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área. O que você acha? Já coloca aí no chat o que você acha. Seja bem-vindo, Olavo. Bom dia. Bom dia, Salete. Bom dia, Sônia. Bom dia, sejam bem-vindos. Então hoje nós vamos falar o que é melhor, plantar de muda ou de semente para produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área. Então coloque aí no chat e já me fala o que você acha. Se é plantar de muda ou plantar de semente para a gente poder produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área. Tá bom? Então vamos deixando aí no chat aí para a gente poder começar. Eu quero saber a sua opinião, tá? Você acha que é melhor plantar de muda ou de semente para poder produzir orgânicos 15 vezes mais? Coloca aqui no chat para a gente poder entender o que vocês acham, tá? Para a gente poder dar prosseguimento aqui na nossa live de hoje. Nossa live de aquecimento, de preparação para a última edição do curso gratuito da Vitória da Mudança. Seja bem-vindo. Vamos falando de onde vocês são também para a gente poder dar prosseguimento aqui no nosso encontro de hoje. Tá? Então é uma dúvida assim bem relativa, né? Um ponto assim bem específico, o plantio de muda ou de semente, tá? Então assim, eu vejo muitas, muitas, como é que se diz? Muitas pessoas falando bem e mal das duas coisas, tá? E assim, existe a possibilidade de você utilizar as duas, tá? Então a gente precisa só entender o que é melhor na sua situação. E hoje, nessa live, nós vamos estar trazendo aqui os aspectos, tá? Para você entender o que é melhor para você produzir orgânicos 15 vezes mais na próxima área. Se é plantar de muda ou plantar de semente, tá bom? Eu quero saber a sua opinião. Coloca aqui, Olavo, para mim a sua opinião. Qual a sua opinião sobre o plantio de muda ou de semente? O que você acha que é melhor? Muda ou semente? Coloca aqui no chat aqui, para a gente poder saber aqui o que você acha, tá? Para a gente dar conseguimento aqui no nosso encontro de hoje. Seja bem-vindo, Locutor Tarsígio, Silmara, Imani, Joyce, seja bem-vindo. De Full Moon, Lula Cheia, beleza. Sejam todos muito bem-vindos. Já vou deixar um like de vocês. Vamos deixar um like de vocês. Vamos nessa, então. Então, o que é melhor? Plantar de muda ou de semente? Coloca aqui, Olavo. Quero saber a sua opinião. Quero saber a sua opinião. O Olavo está com a gente aqui ao longo da semana, tá? Então, lembrando que ao longo da semana nós temos aqui lives de aquecimento, de preparação para a última edição do curso gratuito da abundância, tá bom? E hoje nós vamos falar o que é melhor para você plantar e produzir orgânicos 15 vezes mais. Se é de muda ou de semente. O Olavo falou aqui, eu prefiro mudas da maioria das espécies. Beleza, mudas, beleza. Então, vamos lá. Essa é a opinião do Olavo. E a sua opinião? Qual é a sua opinião? É melhor plantar de muda ou melhor plantar de semente, tá? Então, tem dois aspectos, né? Tem várias formas da gente poder plantar e produzir, tá? Tem várias formas da gente poder fazer isso, tá? Então, para a gente poder replicar esse material genético, tem o processo da gente utilizar semente, da gente utilizar muda, da gente utilizar estacas, da gente utilizar bulbos, né? De acordo com alguns tubérculos, né? A gente pode estar utilizando também, poder propagar. Então, de acordo com a planta, a gente pode estar multiplicando, nós podemos estar plantando de diferentes formas, tá? A Luciane falou aqui, eu sempre planto semente, mas poucas nascem. Queria, queria, muda, mas ainda não achei quem faz. Tentei fazer, fica linda na muda, mas quando passa para o chão, morre e não cresce. O que será, hein, Luciane? O que está acontecendo aí? Quando você faz a muda, ela fica bonita e quando você leva para o campo, ela mora, tá? Então, tem vários fatores que podem acontecer isso, acarretar isso. Então, por exemplo, quando você cria a mudinha ali, quando você faz o viveiro, faz a mudinha e usa a sementinha ali, você está trazendo ali um berçário, né? Um ambiente mais delicado, um ambiente mais protegido, né? Você está ali a todo momento ali fazendo os cuidados culturais para que aquela muda possa se desenvolver. E aí, quando você leva para o campo, foi o caso da Luciane, tá, gente? Da Luciane que falou aqui que faz as mudas, a muda fica bonita e quando vai para o campo, elas morrem, não crescem, tá? Então, por que acontece isso? Porque você tem um cuidado no viveiro e aí, quando você leva essa muda para o campo, você não tem essas condições no campo. E aí, muitas das vezes, a planta não tem a resiliência de poder estar se desenvolvendo no campo. Então, o que você precisa fazer? Saber plantar, saber aplicar o método da mudança para você trazer boas condições para a sua planta se desenvolver no campo, tá? Assim como também no viveiro, tá? Então, você vai trazer esse ambiente do viveiro que você tem para o campo. Tá? Então, é como a gente faz isso? É plantando, é mudança, é seguindo passo a passo aqui e no curso gratuito, na última edição, nós vamos estar passando para você como é possível produzir orgânios 15 vezes mais. Você vai entender os processos, saber como pode, como é possível plantar 243 plantas e 15 culturas apenas no metro quadrado, tá? Então, no caso da Luciane, é esse aspecto que tem que ser ajustado, viu, Luciane? para você poder ter condições das suas plantas crescerem no campo também e não só no viveiro, tá bom? Se tiver alguma pergunta aqui, pessoal, pode deixar as perguntas de vocês aqui no chat, tá bom? Que aqui ao longo do nosso encontro, ao longo da nossa mentoria aqui na nossa live, nós vamos estar esclarecendo para você, tá? Seja bem-vindo, quem está chegando por aqui agora, Patrick, Cris, Gabriela, Andesa, Rodrigo, beleza? Valker Ventura, seja bem-vindo, Valker Ventura, que é a cultura da mudança, aluno de cima, seja bem-vindo, Valker, Kelly, Ginka, Gianca, seja bem-vindo, Jardim da Mari, beleza? Então, vamos lá. Então, a gente entendeu aqui que é possível a gente plantar de várias formas, né? Destaca semente, muda, tubérculos, vai depender do tipo de planta, tá? E vamos entender aqui o que é melhor, semente ou muda. Para a sua opinião, na sua opinião, o que é mais barato? Você plantar de semente ou plantar de muda? Coloca aqui no chat aqui, Patrick, que eu quero ver a sua opinião sobre isso, tá? Estela, seja bem-vinda, Estela, do Vale da Paraíba, de São Paulo, seja bem-vindo. Coloca a sua opinião aqui também, Estela, eu quero saber o que é mais barato, plantar de muda ou plantar de semente? Coloca aqui no chat aqui que eu quero saber a sua opinião, tá? Josiele, começando, seja bem-vindo, Josiele. Espaço Selene Lima, seja bem-vinda. A Kelly perguntou assim, a qualidade do substrato tem a ver com a qualidade da germinação? Tem a ver, totalmente tem a ver, tá? Porque precisa desse processo. A germinação em si, o processo de germinação, nem tanto a qualidade do substrato, porque a própria, de acordo com a semente, ela tem a sua própria reserva energética para germinar, tá? Mas depende do tipo de semente, por exemplo, uma semente de abacate. Semente de abacate é grande, tem muita reserva energética para poder produzir, para poder ela germinar e trazer as primeiras folhas. Mas tem, por exemplo, algumas culturas que tem pouquíssima reserva energética. Então, ela tem a reserva energética só para poder germinar. E dali para frente, você precisa ter a nutrição ali do substrato, precisa ter as condições favoráveis para que ela possa seguir para a próxima etapa, tá? Então, tem a ver o substrato, tá? Mas, propriamente dito, a parte da germinação, nem tanto. Não é à toa que nos viveiros, nos viveiros de plantas, de frutifas, né? Os viveiros de reflorestamento, a cemiteira é de areia, né? Cemiteira é de areia. Então, areia o quê? Areia não tem nada, né? Areia é só mesmo um meio ali para poder a planta começar o processo. E aí, ela germinou ali na areia e aí essa semente é repassada para um substrato, para um vaso, enfim. Mas a gente quer saber que agora o que é mais barato para você, a sua opinião? Plantar de semente ou plantar de muda? Eu quero saber a sua opinião aqui. Coloca aqui, Wagner. Para a gente, eu quero saber a sua opinião. Rayane, beleza? Bom, acho que é melhor de muda ou estou errado. Vamos atender aqui hoje. Já não está desenvolvendo bem. Pode me ajudar em algumas dicas. Beleza, nós estamos aqui para poder trazer essas informações para vocês, para poder te ajudar, te auxiliar, tá? Aqui nesse processo, para você produzir orgânicos 15 vezes mais antes na área, tá? E no curso gratuito da cultura mudança é a última edição, acontecendo de 13h ao dia 20h, tá? Nós vamos trabalhar todos os aspectos, tá? Todos os aspectos do método da cultura mudança para você produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área, com baixo investimento, sem problemas com as placas, com menos hotelismo, sem adubação e irrigação, tá bom? Então aqui nós estamos só numa live de aquecimento, de preparação, tá? E hoje nós estamos falando o que é melhor você plantar. De muda ou de semente para você produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área. E quem já está gostando aqui dessa live, já deixa o like aí para a gente poder seguir e prosseguir com as nossas... nossas informações aqui. Bom, Raiane falou que acho que é muda, mais barato. Muda cresce mais rápido. Hortaliça eu prefiro de semente. Já frutiva eu prefiro de mudas e chertadas. Acho que ganha mais tempo. Será, pessoal, que você ganha mais tempo plantando de muda? Será que você ganha mais tempo plantando de semente? Então vamos entender isso aqui. O que é mais barato? O que é mais vantajoso, tá? Para a gente. Tá? Então, às vezes você semear, tá? Às vezes você semear, mata-do-lobo entrou aqui, seja bem-vindo, mata-do-lobo. Então, às vezes você semear, às vezes traz condições mais baratas, tá? Traz condições mais baratas para você poder iniciar o processo. Mas nem toda cultura é mais vantajoso você fazer a implementação dela via semente. Por quê? Porque dependendo desse sistema, você vai estar gastando mais, tá? Vai estar gastando mais. Por exemplo, o pessoal daqui da Mata do Lobo aqui, a maioria muda. Por quê? Eles plantam em larga escala, tá? Então eles não têm condições de ficar manejando um murroquinho de semente ali toda hora. Não tem condições ali de fazer aquele mix de semente que muitas pessoas fazem, tá? E depois vai exercer, precisar de muito manejo, tá? Então, plantar de semente requer um custo inicial, um investimento inicial um pouco mais baixo, tá? Mas dependendo da sua escala é enviável, por quê? Vai te gerar um custo de manejo, um custo de manutenção muito mais alto, tá? E muitas das vezes, o que a gente não tem, muitas das vezes, é mão de obra para poder fazer todo esse manejo. Não tem mão de obra para poder escalar todo esse manejo. Então, dependendo do seu sistema, se for um sistema em maior escala, como o pessoal da Mata do Lobo que entrou aqui agora, é plantar de muda, né? As principais plantas com tarde muda, tá? Com isso, você consegue escalar melhor. E aí, não ter esse problema que a Luciane falou aqui, né? Que quando leva a muda para o sistema, a muda não cresce. Mas por quê? Porque não tem um ambiente. Então, você tem que preparar esse ambiente para que esse ambiente seja um ambiente favorável para o desenvolvimento daquela muda, tá? E aí, cada muda, cada planta vai ter condições diferentes, tá? Desse ambiente. Vai ter muda que vai precisar de mais sol. Vai ter muda que vai precisar de mais sombra, tá? Vai ter muda que vai precisar de mais água no início. Vai ter muda que vai precisar de mais seca depois, tá? Então, com isso, a gente vai fazendo esse arranjo e vai introduzindo as plantas de muda ou de semente, tá? Mas a questão da semente, você tem um custo inicial mais baixo se tratando de culturas perenes, né? Como frutíferas, como plantas de madeira. Assim, tem um custo inicial mais baixo, mas dependendo da forma que você faz, né? Se você faz essas muducas de semente aí, que o pessoal da agrofloresta adora fazer muduca de semente, tá? O que que acontece? Você vai ter um manejo muito, muito... Uma exigência de manejo muito longa, muito... Muita exigência de manejo, tá? E com isso, às vezes, nem sempre temos pessoas qualificadas para poder fazer esse manejo, nem sempre temos pessoas... Nem sempre tem pessoas no campo, tá? Então, é um problema, né? É um gargalo que nós enfrentamos em todas as áreas do processo, tá? Todas as áreas existe esse problema de mão de obra, tá? Ainda mais mão de obra especializada, tá? Então, se você quer escalar a sua agrofloresta, se você quer escalar o seu sistema, tá? Então, observar quais são as plantas que você vai estar introduzindo de semente e quais são as mudas que você vai estar introduzindo, tá? E quando a gente trabalha de muda de semente, muda muita coisa, né? Muda, 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 não muda, né? Vai ter algumas diferenciações. Por exemplo, o espaçamento que nós vamos estar utilizando, tá? O espaçamento, o consórcio vai estar mudando. Por quê? Porque a gente vai trabalhando com tempos diferentes, ciclos diferentes, tá? Então, a gente plantar de muda, a gente tem que observar o quê? O ciclo da planta, temos que observar qual o tamanho daquela muda, tá? Então, vai diferenciar, por exemplo, se eu vou fazer um plantio e a muda está um metro, a muda está 50 centímetros, vai ter diferença na hora do consórcio, na hora do desenvolvimento do sistema, tá? Então, isso é importante a gente entender, porque até mesmo o tamanho da muda vai diferenciar o nosso direcionamento para a gente poder produzir abundância, tá? Porque se a muda for um pouco maior, ela vai crescer mais rápido do que as outras. E aí, a gente precisa saber esse processo para saber se a planta vai sobrepor a outra, se vai precisar de manejo ou não, se vai precisar de um desbaste para poder as outras plantas subirem, crescerem, tá? Então, tem esses aspectos que são fundamentais para você entender o que vai ser melhor de muda ou de semente, tá? De muda ou de semente, tá? Agora, quando a gente planta de muda e, por exemplo, ah, eu quero plantar de muda para poder ir mais rápido, eu quero plantar de muda para poder produzir mais rápido, beleza, tá? Beleza. Mas será que só plantar de muda você vai conseguir alcançar esse objetivo de produzir mais rápido, tá? Porque o que vai depender da produção não necessariamente é o tamanho da planta, tá? Não necessariamente é o tamanho da planta. Por quê? Porque se a planta não tiver as condições adequadas no campo, na terra, no solo, ela não vai ter condições de desenvolver, tá? Então, eu vejo pessoas aí que plantou frutíferas, frequentemente aqui eu vejo pessoas mandando inbox, mandando mensagem, JK, eu plantei minha muda e já está dando mais de tantos anos e ela não produz. O que que eu faço? Eu comprei a muda enxertada, eu comprei a muda mais top de alcorquia, enxertada, a muda caríssima, e ela não está produzindo. O que que eu faço, tá? Então, justamente, isso que falta para a planta, as condições para que ela possa produzir, tá? Então, se a planta não tem condições de gerar filhos, de brotar frutos, é porque está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Então, é relativo essa questão de muda e de semente. Então, você tem que dar as condições para a planta desenvolver. Então, por exemplo, eu já plantei limão, limão clavo de semente e comecei a colher com quatro anos de semente, pessoal, de semente. Mas por que eu consegui isso? Porque desde o início das etapas do sistema, eu dei as condições para que aquela planta possa desenvolver, tá? E aí, dependendo, se você trabalhar aí com cinco pilares do método da abundância e dar as condições favoráveis para que as plantas possam desenvolver, ela pode desenvolver até mais rápido do que uma planta injertada, tá? Por quê? Porque quando ela tem aquele ambiente para desenvolver, ela vai estar crescendo as suas raízes, ela vai estar se desenvolvendo de forma ótima, ela vai estar em um ambiente favorável para o seu crescimento, tá? E com isso, ela não tem esse processo de ambientação, porque ela já está ali, já nasceu ali, já viveu ali e já começa a enraizar. É muito mais fácil. Agora, quando, por exemplo, você planta de muda, aí você não sabe a qualidade da muda, a muda às vezes está no viveiro, grande, bonita, já florindo, produzindo, tá? Mas você não sabe quanto tempo essa muda está lá no viveiro. Você não sabe como é que está a raiz ali daquela muda, tá? Então, eu vejo isso frequentemente nos viveiros também, tá? A muda, né, num saquinho desse tamanzinho, tamanho dessa xícara e a muda desse tamanho. Gigante por cima. Florida, já produzindo. Aí as pessoas já querem aquela, tá? Aquela ali é bom para você plantar no jardim, para você plantar ali num paisagismo, mas não para você produzir. Não para ser um sistema com foco comercial. Por quê? Aquela muda já está envelhecida. Aquela muda já está com a raiz ali toda atrofiada naquele saquinho ali, tá? E ela já está no processo de florescimento, de produção, tá? Então, você não quer que... Deixa eu ligar aqui a tomada. Você não quer que a planta, ela floresça. Você não quer que ela produza ali naquele instante, porque quando você está plantando aquela muda ali, aquela planta ali, você quer que ela enraize primeiro. E se ela tiver botões florais, se ela tiver frutos, ela vai estar dividindo a energia dela entre os frutos, entre as flores, tá? E aí não vai desenvolver as raízes, porque a raiz é a parte mais importante da planta. Então, por isso, você tem que cuidar não só da planta, mas do solo como um todo, tá? E não fazer aquele buraquinho que eu vejo as pessoas querem plantar, tá? Eu vejo muito em reflorestamentos, né? O pessoal fazendo reflorestamentos aí da cidade, fazendo plantios aí. Aí quer plantar, aí faz um buraquinho, mal, mal, cabe o substrato. Mal, mal, cabe o substrato ali da planta. E aí a planta vai gastar mais energia para poder romper aquele solo duro, vai gastar mais energia para poder emitir as raízes. E aí ela gastando mais energia para fazer isso, ela não vai ter energia para crescer, tá? E aí ela vai sofrer mais, ela vai exigir mais da planta, tá? Faz sentido para vocês isso? Faz sentido? Se faz sentido, coloca aqui que se faz sentido ou não. O escrito está comentando aqui, tá? Selmo, bom dia para todos. Estela, eu planto todas as formas, percebi que o resultado depende do local e da terra, beleza. Você é muito importante, luto pela vida e agricultura familiar orgânica, viva, viva no campo, beleza, Marcos Lima, vamos juntos. Tá? Então, pessoal, essa questão aí de ir mais rápido ou ir mais lento é relativo, tá? É relativo com esses processos que a gente veio comentando aqui. depende muito do ambiente onde a planta está, depende muito de como você está fazendo. Mas é claro que muda de frutíferas, muda de árvore, muda de hortaliça são coisas diferentes, tá? São coisas diferentes, tá? E isso vai estar fazendo aí uma certa diferenciação também no consórcio, tá? Então, vamos seguindo aqui. Estou começando agora a minha horta orgânica e só testei as mudas por enquanto, Só testei as mudas por enquanto. Então, a muda, você tem a vantagem, dependendo da muda, tá? Dependendo da muda, você tem a vantagem de produzir mais rápido, principalmente as mudas de hortaliças, tá? Principalmente as mudas de hortaliças, tá? Mas nem todas é melhor você fazer a semeadura, tá? Porque quando a gente trabalha com frutas, né? Frutas com ciclos perenes, né? Frutas que ficam mais tempo no sistema, né? E árvores, a gente tem outros ciclos e outros ritmos que vão estar influenciando a planta, tá? Então, nós vamos ter aí influências dos planetas, né? Ciclos mais longos, quando a gente vai trabalhar com plantas de ciclos mais curtos, com hortaliças, a gente não tem tanta influência de ciclos mais longos, né? Ciclos dos planetas, né? Mas ciclos lunares que são mais, que influenciam mais, tá? Então, tem essa questão também na influência que a gente vai estar trabalhando também, dos ritmos que vai ser semeado, dos ritmos que vai ser plantado, tá? Dos ritmos que vai ser efeito transplantivo, tá? Então, tudo isso vai diferenciar também pra gente poder selecionar e saber o que vai de mundo, o que vai de semente, tá? Então, no curso Gratuito de Leitura da Mudança, na última edição, nós vamos estar mostrando o sistema onde foi plantado com muda com semente, Com muda com semente, tá? De acordo com a variedade, vai mudar, tá? Vai mudar o espaçamento, vai mudar a quantidade de produção do mesmo pronteiro, tá? Então, por exemplo, aqui, a Fê Neves falou que o próprio semente de tamarindo já está uma bela muda, beleza, uma bela muda, mas a questão, pessoal, a questão da muda, tá? A questão da muda é o quê? Se você fizer o viveiro, tá? Se você fizer o viveiro, você vai ter todo o gasto, todo o investimento de fazer o viveiro, todo o trabalho de estar ali dando uma edição, todo o trabalho de estar ali irrigando, cuidando dessa mudinha, tá? Nesse ambiente artificial, né? Você vai botar alfombrite, vai botar ali, vai investir, né? Vai investir seu tempo, vai investir seu dinheiro no viveiro, tá? E você pode estar investindo esse tempo, investindo esse dinheiro na plantação, na sua produção, tá? E fazer o próprio viveiro também na área, tá? Então, quem estiver aqui pelo YouTube, nós temos aqui o vídeo como você ter um viveiro gratuito, tá? Como você vai fazer esse viveiro gratuito, mas esse viveiro gratuito não é você botar as estaquinhas, botar um sombrite, botar essa estrutura de viveiro, tá? Assistam o vídeo lá depois pra vocês saberem como que é essa estrutura de viveiro gratuito pra você produzir abundância, Basicamente, você vai trazer as condições pra plantas desenvolver no campo, tá? No campo, pra poder você realmente produzir orgâncias que eles veem mais na área, tá? Então, quem está chegando por aqui agora, sejam todos muito bem-vindos, nós estamos aqui numa live de aquecimento, de preparação para a última edição do curso gratuito de estudos e abundância, tá bom? E hoje nós estamos falando o que é melhor, plantar de muda ou de semente pra você produzir orgâncias 15 vezes mais na área. Então, trouxemos aqui alguns aspectos já, tá? Exemplificando aqui as potencialidades, as características de plantar de muda ou plantar de semente e vamos seguindo aqui, tá? Então, na verdade, quando a gente planta de semente, só vai demorar, se tratando de mudas frutíferas e mudas de madeira, só vai demorar se a gente não der essas condições favoráveis pra que a planta possa produzir, tá? Então, por exemplo, um citros, tá? Um citros, um limão, tá? Se você for plantar aí de muda, ele pode começar a produzir aí com dois anos, com três anos, mas essa primeira produção não é a melhor produção, tá? Então, o que eu indico é que você possa abortar as flores, você fazer esse manejo pra que a planta possa justamente enraizar e dar condições para o enraizamento primeiramente, pra depois que ela desenvolveu as partes das raízes, ela dá essas condições, refletir a condição da raiz na parte superior da planta, tá? Então, quanto maior a raiz, quanto maior a saúde das raízes, melhor vai ser a parte produtiva, melhor vai ser a parte superior da planta, tá? Então, às vezes, a gente olha, as pessoas olham, a planta só vê a parte de cima, só vê a parte de cima, mas esquece da parte que tá embaixo, e a parte que tá embaixo é a parte mais importante da planta, tá? A mais importante da planta. Então, vê a planta, tá grande em cima, é a mesma coisa da muda, né? A mesma coisa da muda. A gente vê a muda, tá bonita aqui em cima, mas aqui embaixo, como é que estão essas raízes aí, tá? E com isso, você pode até botar em risco a sua produção se você também não plantar direito. Se você não fizer as técnicas direito, por exemplo, pegar uma muda dessas que está envelhecida, se você não fazer as técnicas direito, você pode atrofiar aquela planta, porque aquela planta ali tá com aquelas raízes ali todas emboladas ali, você planta ela do jeito que vem no saquinho, o que que acontece? Ela vai continuar com esse processo embolado ali e não vai ter condições de poder enraizar mais, e aí ela vai necrosar e vai atrofiar, e aí passa tempo, passa tempo, passa tempo, ela fica naquele mesmo tamanhozinho, por quê? Porque as raízes delas já estavam atrofiadas já, já passou muito tempo ali e ficou atrofiada. Então tem esses pontos que a gente tem que entender também, a qualidade da muda, a qualidade da semente, e sem falar que semente, você dá melhores condições para as plantas, você dá a possibilidade da planta expressar realmente aquilo que ela veio para si, você dá a possibilidade de saber experimentar se aquele ambiente está favorável para aquela muda, para aquela semente, você plantando semente, se ela germinar e produzir abundância, é porque aquele ambiente está favorável. Agora, se você planta direto a muda, você está forçando a planta a ficar ali, e se o ambiente for ruim, aí você já sabe, se aquele ambiente não estiver preparado, não estiver bom para o desenvolvimento daquela planta, você já sabe o que vai acontecer. Aí a planta não produz, aí a planta não cresce, aí vem a formiga, aí vem a lagarta, tá? Então a vontade de você plantar de semente é o quê? Ter um custo inicial mais barato, tá? Um custo inicial mais barato, tá? E você vai dar condições para que a planta possa realmente expressar aquilo que ela veio para ser, e se aquele ambiente está propício para a sua germinação, tá? para ela poder desenvolver ali. Porque se você plantar de semente e ela não vingar, você já sai para que ela muda ali, se você plantar ali trazer de muda, não vai adiantar também, não vai adiantar também, tá? Mas não façam, não façam um vulca de semente, tá? Da forma que é feita aí com sistemas agroforestais, tá? Pega todas as sementes do mundo, pega todas as sementes de qualquer jeito, mistura tudo e joga lá, tá? Isso daí, pessoal, se o seu sistema é o foco comercial, se você quer ganhar dinheiro com a agroforesta, se você quer produzir em abundância, não faça muvuca de semente da forma convencional que é feita na agroforesta. Por quê? Essa muvuca de semente vai te dar muito trabalho, tá? Você, cada centímetro, você vai ter que manejar cada centímetro da sua agroforesta, cada centímetro da sua agroforesta. cada centímetro nasceu uma ponta diferente, então cada centímetro você vai ter que manejar, tá? E às vezes você tem um certo conhecimento, você está aqui estudando, está aqui aprendendo, você vai conseguir direcionar e manejar, né? E no cima também tem mais materiais de forma detalhada para você saber como você pode manejar, como você pode estar desenvolvendo o seu sistema para produzir abundância, tá? Então nem sempre as outras pessoas vão ter essa mesma expertise, vai ter essa capacidade técnica de poder saber o que vai ficar, o que vai ser retirado. E aí você vai ter que manejar centímetro por centímetro na sua agroforesta, tá? E isso é um trabalho legal, tá? Você manejar centímetro por centímetro. É um trabalho, assim, muito gratificante, muito bacana, tá? Mas é um trabalho que... mais para hobby, tá? Se você quer produzir de forma comercial, você não pode ser só você o agricultor que está no campo, senão você não vai tomar de conta todas as outras coisas, Você tem que comercializar, tem que passar da parte econômica, a parte administrativa, a parte técnica, né? Toda a produção você tem que tomar de conta. E se você ficar ali manejando centímetro por centímetro, essas outras partes aí você não vai dar conta. E aí você acaba tendo prejuízo. Aí vai acontecer o quê? O que eu vejo com muitas agroforestas aí que não vão para frente, que não dá retorno econômico. Por quê? Não fez um planejamento de forma a trazer condições para que o sistema possa produzir abundância e gerar lucro de retorno econômico, tá? E aí é muvukinha de semente, aí você vai ter que ficar na muvukinha trabalhando ali, manejando centímetro por centímetro. E aí você vai contratar alguma pessoa que puder fazer isso, essa pessoa não sabe fazer, não sabe manejar. E aí, como é que faz o processo? E aí, como é que você escala? E aí, como é que você ganha mais produzindo? num tempo que você vai ter que ficar ali manejando centímetro por centímetro. dentro do cima, nós vamos ter um módulo novo, tá? Que nós vamos estar fazendo, não faça um módulo de semente, eu falo direcionamento de sementes, tá? Você pode plantar de semente, você pode plantar de semente, mas não de forma aleatória, né? Junta todas as sementes do mundo e coloca lá, tá? Mas fazer um direcionamento dessas sementes e isso vai estar dentro do símbolo 3.0 para você, tá bom? Então, quem está chegando aqui por agora, sejam todos muito bem-vindos, tá? Nós estamos aqui na live de aquecimento e preparação para a última edição do curso Grato de Lectura da Brindância, tá? Vai acontecer agora, dia 13 ao dia 20 de junho, tá? Então, segunda-feira agora já começa a primeira aula e essa é a última edição do ano. Se você perder essa edição, não vai ter outra, tá? Se você assistiu as outras, assista, porque sempre tem novidade, tá bom? Então, nós estamos aqui na live de aquecimento e preparação e estamos falando o que é melhor você plantar para produzir orgânico que seja mais grande na área, se é de semente ou de muda, tá? Então, estamos trazendo aqui vários aspectos, tá? Para que vocês possam refletir sobre esses processos, tá? Meu soco planta caju só das sementes. Aqui no sul do Piauí, elas crescem e desenvolvem muito bem. Por que elas crescem e desenvolvem muito bem? Porque aí é um ambiente favorável para o caju, tá? Então, aí é um ambiente favorável para o caju. Agora, você vai pegar uma outra semente, tá? Que não seja de origem aí, tá? Aí vai ser mais difícil se você não trazer as condições favoráveis para que ela possa desenvolver, tá? Porque justamente elas desenvolvem bem porque aí é um ambiente favorável. Aí é o bioma desse caju que você está produzindo aí, tá? Então, por isso que ela desenvolve bem. E é isso que a gente tem que fazer. Se a gente for plantar de semente, a gente tem que trazer essas condições ambientais, condições de solo, condições de equilíbrio no campo, tá? No campo para a semente desenvolver bem. Tanto a semente como a muda, tá? Tanto a semente como a muda, tá? É... Beleza. Ó, a Ferneves falou que semente falou assim, plantas hortaliças de muda, né? Então, por exemplo, como é que vai mudar o espaçamento? Como é que vai mudar o seu consórcio? Por exemplo, tem um consórcio que a gente, por exemplo, trabalha aí, por exemplo, o coentro com alface, tá? O coentro com alface. Então, se você for plantar o coentro com alface, alface tem que ser de muda, tá? Isso aí já é de cara, alface tem que ser de muda. Por quê? Alface, você precisa ter uma sementinha por célula. Se tiver até duas, dá pra ir, vai ficar duas cabecinhas menores, mas se tiver mais que isso, a cabeça da alface não cresce, tá? Então, alface tem que plantar de muda. Você faz uma sementeira, faz um transplantio e planta de muda. Já o coentro, você pode plantar de semente também, com o coentro de semente maiorzinha, você pode plantar mais de uma, tá? Então, facilita. Então, tem culturas que facilitam você plantar de semente, tem culturas que não facilitam tanto você plantar de semente. Mas, por exemplo, se você for plantar alface com o coentro, você tem que aumentar o coentro de semente e alface de muda, você vai ter que aumentar o espaçamento entre eles. Por quê? Senão, os dois vão chegar no mesmo estágio, no mesmo estágio, no mesmo momento, tá? Então, você não vai ter uma eficiência produtiva, tá? Uma eficiência produtiva plantando dessa forma, tá? Agora, se não, eu tenho que plantar de semente, é só aumentar um pouco o espaçamento e aí vai tranquilo. Mas, se você quer ter uma produtividade maior, nesse caso, da alface com o coentro, aí você pode plantar no mesmo espaçamento convencional a alface e o mesmo espaçamento convencional o coentro, que não vai ter problema nenhum. Ela vai ter problema nenhum, porque uma planta tem um ciclo diferente da outra. Mas, se você plantar o coentro de semente e a alface de muda, o coentro, o processo vegetativo dele, de germinação do processo vegetativo, ele vai chegar no ponto de colheita junto com o alface. E aí, para você manter essa produção com o coentro, com o alface, você precisa ampliar um pouco o espaçamento para as duas culturas viverem e produzirem a mudança no mesmo lugar. Tá bom? Rogério perguntou, JK, estou com mudas de café meio velhas. Tem algum jeito de dar uma fácil para elas? Tem jeito, tudo tem jeito, né? Tudo tem jeito, tá? Então, tem alguns manejos, tem algumas técnicas para gerar mudança, viu, Rogério? Que a gente ensina dentro de cima para você poder fazer o plantio dessas mudas. Como você pode fazer esse plantio para poder reviver esse sistema? Quais são as outras plantas que você vai estar impulsionando para o crescimento do café? Tá? Então, é gerar essas condições, tá? E saber quais são as técnicas, né? Então, saber aí como você vai estar implementando o seu sistema para poder você gerar essas condições temporais mesmo para o café que já está envelhecido. Mesmo para o café que já está envelhecido. Então, você já tem a muda, é diferente você comprar a muda, né? Então, por exemplo, se você vai comprar a muda e a muda já está envelhecida, você descarta, já não compra mais. Mas, se você já tem a muda, aí você não vai descartar, tá? Então, tem técnicas que a gente utiliza para poder a planta se restaurar no ambiente para que ela possa produzir mesmo sendo envelhecida, tá? E essas técnicas eu ensino dentro do cima, 3.0. Boa tarde, Cosme Maciel, seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. Ó, espaço, falou que faz sentido. Sim, comprei mudas que não foi para frente. Sítio Lourenço, Sítio Lourenço, comprei mudas que não foi para frente. Então, pessoal, quando você compra a muda e não vai para frente, pode ser vários aspectos. Pode ser a qualidade da muda que não está boa, tá? Pode ser uma muda que já vem com doenças no viveiro, ou pode ser você também que não plantou certo, ou pode ser você também que não deu as condições favoráveis a campo para tudo desenvolver, tá? Então, nem sempre é culpa do viveirista, tá? Às vezes, é a sua culpa que não fez o dever de casa, né? É a sua culpa que você não soube plantar de forma correta, no período correto, junto com os ítimos oceanômicos, tá? E tudo isso a gente vai estar abordando também na última edição do curso gratuito da educação da mudança, tá bom? Do dia 13 ao dia 20, tá? É a última edição, pessoal, nós estamos aqui nessa live de aquecimento, de preparação, isso aqui é só aquecimento, é só uma gotinha aqui do que está por vir na última edição do curso gratuito da educação da mudança, tá joia? Perguntas, pode deixar as perguntas de vocês por aí, beleza? Salete Carmo, Estância, Arroio da Floresta, seja bem-vindo, Salete, beleza? Boa tarde, Lima, Verdade, JK, beleza? Deixo as perguntas de vocês aí, Kiko Ratti, seja bem-vindo, Kiko, beleza? Perguntas, Rúcula, planta de semente? Pode plantar de semente, pode plantar de muda também, a rúcula, mas a rúcula, ela é muito mais delicada, é muito mais sensível, tá? Então, se você for plantar de semente, a rúcula, você precisa ter condições iniciais boas para ela, porque se ela pegar um sozinho a mais e tiver um pouquinho seca, ela morre, ela seca na hora, ainda mais a rúcula bebê, a rúcula é uma folhosa, assim, muito sensível, muito sensível, ainda mais se você plantar de semente e não der as condições para ela, se ela pegar um sozinho um pouquinho a mais forte, não tiver irrigado, não tiver colhado, aí você perde a planta, Você pode perder a planta também se for de muda e também não tiver essas condições, mas esse risco é um pouco maior, tá? Mas sabendo plantar, sabendo direcionar, não tem erro, gente, é só aplicar o método da abertura da mudança que não tem erro, você produz orgâncias 15 vezes mais, com baixo investimento, sem problemas com as pragas, com as doenças, tá bom? E isso você vai ver em todos os aspectos, todos os pilares para você produzir a mudança e produzir orgâncias 15 vezes mais na área na última edição do curso gratuito da abertura da abundância, que vai ser do dia 13 ao dia 20, tá? Próxima segunda-feira, para você fazer sua inscrição, o link está na biografia aqui do perfil do Instagram e está aqui abaixo do vídeo do YouTube e do Facebook, tá? Perguntas, perguntas, boa tarde, Lima da Paraíba, boa tarde, Cristina, bom dia, né? Porque eu não almocei ainda é bom dia, quem almoçou é boa tarde, tá? Então, pessoal, tem esses diferentes aspectos, tá? Então, os dois são bons, tá? Você plantar de muda ou plantar de semente, mas vai depender do tipo de muda, vai depender do tipo de semente, vai depender do tipo de consórcio que você vai estar fazendo, tá? Então, tem várias estratégias que aqui não tem condições de tempo suficiente para poder trazer todos esses aspectos para vocês, mas só o que eu já trouxe aqui já dá para abrir um horizonte, tá? Abrir um horizonte grande para vocês, porque a muda tem essa questão de você fazer o investimento, tem a questão de você não dar as condições para ela a campo, tá? A muda tem a condição de que, dependendo da cultura, produzir mais rápido, principalmente as culturas de ciclo curto, tá? Principalmente as culturas de ciclo curto, tá? Mas, por exemplo, tem plantas, por exemplo, com a cenoura, tá? A cenoura, a ervilha, tá? Que é melhor você plantar de semente direto a campo, porque são plantas tão sensíveis, tá? Plantas tão sensíveis que esse processo de transplantio estressa muito a planta, estressa muito a planta. E com isso, com esse estresse, você vai gerar uma... pode gerar uma certa deficiência para a planta, porque quando ela estressa, ela vai ficar, né? Não vai ficar bem, né? Como nós, como nós ficamos estressados, aí só os níveis aí de... não sei exatamente quais são os níveis, vai conseguir ficar estressado aí, desregula os seus hormônios, desregula o seu humor, desregula o apetite, você fica desregulado, né? Quando você estressa. E a planta é a mesma coisa. Então, se a planta é sensível demais, então, às vezes, é melhor você fazer a semeadura direto, tá? Para poder você evitar essa sensibilidade aí no processo de transplantio, tá bom? E aí tem, por exemplo, algumas técnicas, né? Alguns substratos melhores, né? Tem, por exemplo, planta de tubete, muda de tubete, muda de saquinho, tá? Que cada um vai ter também condições diferentes, vão ter custos diferentes, tá? Então, tudo isso, a gente vem trabalhando no planejamento do sistema, tá? Qual o meu foco de produção? Como eu vou planejar? Se vai ser mais vantajoso? Quais as culturas que vão ser mais vantajoso no meu sistema? Plantar de buda ou plantar de semente? Então, são tudo isso, são as técnicas alinhadas com as estratégias. E nós vamos trazer essa base para você na última edição do curso Grato de Deputura da Mudança, tá? Do dia 13 ao dia 20 de junho. No caso de hortaliças, compensa mais comprar mudas ou produzidas no local? Então, Valder, tem dois aspectos, tá? Dois aspectos. Se compensa, no caso das hortaliças, se compensa você produzir as mudas no local ou comprar de fora, tá? Então, depende da sua realidade, tá? Então, por exemplo, se você está começando agora, o que eu indico para você é adquirir essas mudas de hortaliças fora, tá? E não viver eles que ser especializados, tá? Por quê? Porque ele já tem toda uma infraestrutura, já tem todo um manejo, já tem todos os requisitos para poder dar condições para que essas mudas possam se desenvolver bem, tá? E você está começando, você tem muitas coisas que poder se fazer, né? Você tem que planejar, tem que trabalhar a terra, tem que lidar com funcionários, tem que lidar com comercialização, toda a parte administrativa do negócio. E se você ainda for cuidar de muda, você vai estar despendendo essa energia no viveiro, tá? Então, até hoje, pessoal, até hoje, eu compro muda de hortaliça. Até hoje, eu compro aqui com o nosso parceiro, porque é muito mais barato, muito mais em conta, muito mais fácil para mim eu falar ao Daniel, que é o nosso parceiro do viveiro. Daniel, semeia para mim tal, tal dia. Eu vejo os ritmos mais favoráveis e falo para ele semear para mim, tá? E ele tem toda a estrutura, tem equipe, tem a semente, tem bodez, tem substrato, e vai lá e semeia. do que eu ter um funcionário exclusivo para isso, tá? Então, compensa, Valter, compensa você produzir as mudas quando você tiver uma estrutura muito ampla, quando você tiver, por exemplo, às vezes, muito distante de lugares, de viveiros que possam estar te ofertando essas mudas, tá? Então, por exemplo, nós estamos aqui em Brasil, no Lago Oeste, tem produtores lá em Alto Paraíso que compram mudas daqui, para você ver como é que são as coisas, Então, é mais fácil eles trazer mudas daqui, de Brasília lá para Alto Paraíso, andar 200 e tantos quilômetros, quase 300 quilômetros, para poder levar a muda do que eles fazerem lá, tá? Então, estrategicamente, depende do seu nível de produção. Mas, é claro, se você tiver condições de poder fazer um viveiro, de ter o seu próprio substrato, de fazer o seu próprio composto, ter as suas próprias sementes, aí, é padrão primeiro mundo, aí, com certeza, essa é a melhor, é a melhor, a melhor situação de todas, você ter condições de fazer o seu substrato, condições de fazer sua compostagem, condição de ter as suas próprias sementes, ter o seu próprio viveiro, essa é a melhor situação de todas, tá? Mas, para chegar nessa melhor situação de todas, requer uma estrutura ampla, né? Requer uma estrutura para que você possa manter isso, tá? Então, tudo é estratégia, tá, gente? Se você quer produzir para ter retorno econômico, você não precisa ter só a parte técnica, tá? Você precisa ter a parte técnica e a parte estratégica, para você entender o que é mais viável para você, tá? Então, por exemplo, ah, o JK falou que o melhor é eu ter as minhas próprias mudas, as minhas próprias sementes, e, e, é o melhor, é o melhor, mas na sua realidade atual, é melhor? Ou é melhor você adquirir para você conseguir produzir, e aí depois você seguir esse processo, Então, para cada realidade é uma realidade diferente, tá? Então, a gente tem que entender a parte técnica e a parte estratégica, que eu trago essa junção no cima para vocês, tá? Como você trabalha com a parte estratégica e com a parte técnica, né? Trabalhando aí os cinco pilares do método da cura e da mudança, tá? É, beleza? Perguntas, vou deixar as perguntas de vocês aí, tá? No meu sítio o solo tem muita pissarra, será por isso que perdi as mudas de caju? Não necessariamente, não necessariamente, então, assim, não é um fator, gente, que vai levar à morte da planta, tá? Não é um fator que vai levar à morte de um ser humano, tá? Só porque a pessoa, ela, enfim, infartou. Ela infartou por quê? Porque teve vários processos, é a alimentação, processos mentais, né? Processos do corpo, né? Falta de justiça física. Então, não é só uma coisinha, só meu solo tem pissarra, então, acabou ali, morreu a planta. Não é, porque em solos de pissarra tem floresta, tem plantas, tem árvores grandes, tá? E por que que essas árvores grandes não morrem? Por que que essas árvores, no ambiente nativo, que tem pedra, né? Por que que essas plantas não morrem? Porque ali tem um ambiente favorável pra ela, tá? Então, são vários aspectos que nós devemos ver, pra poder a gente entender esses processos. Não é só uma coisinha, ah, meu solo tem pedra, eu plantei lá e morreu. Foi por causa disso. Não, foi por causa que você não plantou da forma adequada, não trouxe as condições, para que a planta possa produzir abundância, tá? Mas não se preocupe, porque no curso gratuito de leitura de abundância, nós vamos estar trabalhando aí os cinco pilares para você produzir abundância. Quais são os erros que você comete, que te impedem de produzir orgâncias 15 vezes mais na área, o que você precisa fazer para poder produzir orgâncias 15 vezes mais na área, no curso gratuito, nós vamos estar mostrando, trazendo isso pra você, de forma gratuita e online, tá? Então, é a última edição, então não perca esse evento por nada, porque não vai ter mais, não vai ter mais edição do curso gratuito, tá? Então, se você perdeu as outras edições, participe dessa, e se você assistiu as outras, participe também, porque sempre tem novidade aqui, tá? Sempre tem novidade. Quem está gostando da nossa live, deixa o like, né, pessoal? Deixa o like aí, eu quero ver os coraçãozinhos aqui no Instagram, quero ver a joinha aqui no YouTube, deixa o like aí pra vocês, pra nós. Seja bem-vinda, Márcia, Tati, Rosalina, não consigo aqui na Bahia, que vende mudas orgânicas, né? Não consegue. Então, pessoal, por lei, por lei, a gente pode estar utilizando mudas que não vêm de origem orgânica, tá? É lógico que a gente tem um prazo agora aí, pra poder reverter a situação, pra gente produzir as próprias mudas, né, e ter mudas orgânicas no sistema orgânico, tá? Mas, as mudas podem ser convencionais, por exemplo, as sementes vêm de sementes convencionais, tá? Então, o mercado de orgânico ainda está se estruturando ainda, ainda está muito esse cliente, tá? E essa é a oportunidade pra você entrar agora no mercado orgânico, porque só cresce, só cresce. Se o agro é a fonte, é o setor que mais cresce, imagine o agro orgânico, tá? A agricultura orgânica, que cresce muito mais ainda, tá? Então, esse ano aí cresceu mais de 40%, tá? A produção orgânica, tá? Então, esse é o momento favorável pra você entrar na produção orgânica, porque daqui a pouco não vai ter espaço pra quem não trabalha de forma orgânica. Não vai ter espaço mais. Por quê? Porque cada vez mais está degradando mais, cada vez mais os custos de produção estão saindo mais caros, tá? Orgânica como média é tudo abundância, tá, gente? Porque orgânico por orgânico, só por ser orgânico, trabalhando no mesmo processo convencional, é a mesma coisa, tá? Não muda nada, só muda o tipo de insumo, tá? Então, tem o orgânico convencional e o orgânico agroecológico, né? E tem o orgânico daquilo da abundância que vocês vão trabalhar aqui a partir de brevemente, tá? Porque nós vamos trabalhar condições pra que a planta possa desenvolver de forma orgânica, abundante, reduzir o uso de insumos, reduzir o uso de irrigação, reduzir o custo de investimento, tá? Essa é a forma mais adequada, tá? E eu tô trazendo aqui pra vocês aqui de forma gratuita, tá? E no curso daquilo daquilo da abundância, eu vou trazer pra você todos esses pilares, todos os aspectos, tá? A parte econômica, tá? Os consórcios, como você pode produzir 240.15 culturas apenas um metro quadrado, tá? Então, tá realmente imperdível essa última edição do curso daquilo da abundância, tá bom? Então, perguntas? Perguntas? Beleza? Então, pessoal, quem tá chegando aqui agora, a gente tá fazendo aqui uma live de aquecimento, de preparação pra última edição do curso gratuito daquilo da abundância, ela vai acontecer do dia 13 ao dia 20 de junho, agora, tá? Na próxima segunda-feira, então não perde essa oportunidade, tá? O link pra você fazer a inscrição está na biografia aqui do perfil do Instagram, está na descrição aqui do vídeo do YouTube também, faça sua inscrição, coloque seu e-mail, participe do grupo do WhatsApp, pra você receber todos os links, todos os materiais do curso, tá bom? E aproveite, porque é a última edição, não vai ter mais edições, tá? E hoje, nós estamos aqui numa live de aquecimento, de preparação para o curso gratuito daquilo da abundância, e nós estamos falando o que é melhor pra plantar de muda ou semente pra poder produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área, tá? Então, a gente tem que entender o que os dois são bons, tá? Depende do contexto, depende da variedade, depende do tipo de produção, de qual é a planta, de qual é o consórcio, tá? Então, depende muito desses fatores aí. Qual o melhor extrume pra plantas, tá, pessoal? Então, essa vai ser a nossa live de amanhã, viu, Lima? Qual o melhor adubo para produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área, tá? Então, amanhã, nós vamos estar trazendo essa live, tá? Qual é o melhor adubo pra você produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área, tá? Então, se você... Hoje, nós trouxemos aqui o que é melhor plantar de muda de semente, tá? E amanhã, às 12h08, tá? Nós vamos falar aí, trazer essa live, esse assunto, qual o melhor adubo pra você produzir em abundância, tá bom, Lima? Então, te aguardo amanhã, às 18h08, aguardo todos vocês também, às 18h08, pra gente trabalhar esse super tema, tá? Qual o melhor adubo pra você produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área, tá bom? Então, um forte abraço a todos, façam suas inscrições, encaminhar o link do curso pra mais pessoas, pra que mais pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo de forma gratuita, tá? Pra que a gente possa todos produzirem em abundância, todos produzirem orgânicos 15 vezes mais na mesma área. Já pensou o Brasil, o potencial que o Brasil tem produzindo 15 vezes mais na mesma área? Pois é, então, cada um precisa fazer a sua parte, tá? Então, eu estou fazendo a minha parte pra que vocês possam ter acesso a esse conteúdo, a essas técnicas, pra poder gerar abundância, produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área. E se isso está chegando até você, você precisa compartilhar também, tá? Então, compartilha esse link pra mais pessoas, pra que mais pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo, a esses assuntos, pra que todos possam produzir em abundância e não ter mais necessidade, pessoal, de a gente ficar brigando com as pragas, não ter mais necessidade de a gente ficar irrigando, adubando demais as nossas plantas, trazer o equilíbrio, tanto pra parte de produção como pra parte financeira, pra parte ambiental, para todo o nosso planeta, tá? Porque quando eu planto aqui, quando eu preservo aqui na minha área, eu estou beneficiando você também, porque a planta que está sendo plantada aqui vai estar trazendo condições ambientais pra todo o planeta Terra, tá? Então, é importante a gente entender esse processo da vida em sincronia com o todo, tá? Então, devemos fazer a nossa parte, devemos fazer a nossa missão e vamos juntos em toda a abundância, tá bom? Então, se inscreva quem ainda não se inscreveu, o link está na biografia, tá? Do perfil do Instagram, está na descrição aqui do vídeo do YouTube, beleza? Então, um forte abraço, vamos juntos na agricultura da abundância e te vejo aqui amanhã às 12h08, onde nós vamos falar qual o melhor adubo pra você produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área, beleza? Combinado? Então, te espero aqui amanhã às 12h08. Um forte abraço e vamos juntos na agricultura da abundância. Tchau. 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 Tchau.